Música Música Eu sou filho do pardone, pardone em toda a vida Eu venho a mais nos alunos, ao verão Virgem Maria Música Jornal dos Ratos, os outros estão invacientes Eu venho a mais nos alunos em toda a vida Eu venho a mais nos alunos em todo o dia Eu venho a mais nos alunos, ao verão Virgem Maria Assumei ao caminando, cantigas de um próprio passo. Nas um nobrezinho, minha mãe está compreendida, eu sou filho de um pai doce, pai doce em nossa vida. Obrigada.